Mistério em Rolândia. Eu ajuizei uma ação popular há 12 anos atrás para reconstruir esse hotel Rolândia, que é o marco zero da nossa história. Esperei 12 anos, o povo também. Agora que está pronto, ninguém fala nada sobre inaugurar, sobre inaugurá-lo, sobre dar uma destinação, museu, lanchonete. Vai vencer o mandato desse prefeito e não vai dar uma destinação para esse hotel Rolândia. Eu, no lugar do prefeito, traria o museu para cá. A vocação desse prédio é claro, museu, prefeito. Senhores vereadores, vocês não perguntam para mim, mas eu respondo sem vocês perguntarem. Pega aquele museu e traz para cá. E onde está o museu lá, faz uma creche, um orfanato, um departamento da prefeitura, pode atender ali o departamento de obra, departamento de jardins, do idoso, terceira idade. E aqui faremos o museu histórico. Mas tem que pôr guarda, né? Bastante extintor de incêndio, porque é uma construção de madeira. Qualquer dúvida, vocês me convoquem, que eu estou aqui para ajudá-los. Afinal de contas, se não fosse pela minha ação popular, isso aqui já tinha virado madeira, móveis de madame de luxo, lá de São Paulo, Rio, Minas. Tchau. Tchau.